Bem-vindos ao Minuto IFBA dessa semana. No último 18 de outubro, a técnica em assuntos educacionais, Selma Maia Rodrigues de Andrade Alves, foi empossada como diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Juazeiro. Selma é a última diretora empossada dos seis campi que realizaram eleição para o bienio de 2021 a 2023. As duas próximas ações reforçam a consolidação das políticas de ações afirmativas no IFBA. Até 30 de outubro, os servidores dos campi podem submeter propostas para o edital 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra 2021. A finalidade é contribuir para o desenvolvimento de projetos de educação para as relações étnico-raciais e fortalecimento das ações afirmativas por meio de cotas raciais e étnicas, com o enfrentamento do racismo e valorização da história, saberes e a cultura africana e afro-brasileira. O valor máximo da proposta é de R$ 3.300. Já a chamada pública, programa ACETORÉ, Formação em Educação sobre Negros e Povos Indígenas, se destina à contratação de profissionais para atuarem nas ações de formação das comunidades interna e externa na área da educação, das relações étnicos-raciais e no enfrentamento ao racismo no IFBA. Mais informações sobre essas notícias estão disponíveis no nosso portal.